Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 5 de Tamuz, iniciando o capítulo 12, que é o último capítulo do Shara e Rubemuná, do Portal da Unicidade e da Fé, segunda parte do Tânia. Na sequência do capítulo anterior, quando nos foi explicado no capítulo 11 que todas as criaturas e seres do mundo do universo foram criados através das letras que compõem os pronunciamentos divinos, pronunciamentos entre aspas, mas é como a Torá se manifesta, como a Torá se expressa a respeito da energia vital, divina, investida e aplicada sobre o mundo, sobre as criaturas, para lhes dar existência. Portanto, ele nos explicou como todas as criaturas foram, surgiram, foram criadas através das letras, e que essas letras, nós temos 22 letras no alfabeto hebraico, essas 22 letras se constituem em 22 tipos de atração de fluxo vital, com variantes na forma desse fluxo ser atraído, em que medida ele é atraído, de que forma e de que maneira. Então, se fala que existem 22 tipos distintos de formas de atrair e desencadear o fluxo vital divino, e esses 22 tipos de atração estão expressos nas 22 letras do alfabeto hebraico. Essa foi a vontade divina, essa é a vontade divina de criar o mundo, o universo, através desses 22 tipos de métodos, de maneiras, que são diferentes, distintos uns dos outros. Exatamente 22, nem mais, nem menos, porque esses 22, essa foi a vontade divina, sim, Deus estabeleceu. E nesse capítulo, prossegue o Alter Eber e vai nos explicar, vai elaborar um pouco mais esse assunto, nos explicando como que dessas 22 letras, que expressam 22 métodos, 22 formas de atração e desencadeamento do fluxo divino, como disso surgiram os milhões e milhões de seres e criaturas, ou seja, apenas dessas 22 letras, dessas 22 formas de atração e desencadeamento da energia divina, vital, surgiram toda essa variedade de criaturas distintas umas das outras, etc. Isso enfatiza mais ainda também o conceito da unicidade de Deus, ou seja, mesmo quando a criação se manifesta na prática e surgem incontáveis seres e criaturas, variados, diferentes, distintos uns dos outros, milhões e milhões e milhões de criaturas, mas na verdade toda essa multiplicidade, toda essa diversidade surge e aparece apenas e tão somente de 22 letras do alfabeto hebraico, que representam, como nós falamos, esses 22 tipos e métodos de atração e desencadeamento da energia vital. Nas palavras do Alter Abenissian, do capítulo 12, somente de 22 letras diferentes, que compõem o alfabeto hebraico, foram feitos todos os seres criados, todo o mundo, todo o universo, divididos em milhões de categorias distintas, gerais e específicas, ou seja, todos os milhões e milhões de seres, criaturas, com toda a sua diversidade, são originados de apenas essas 22 letras do alfabeto hebraico. E como a partir dessas 22 letras, tudo bem, as 22 letras indicam 22 tipos distintos e diferentes de desencadeamento da luz ou energia divina. São 22, e como que a partir disso surgiram milhões e milhões de seres e criaturas diferentes e distintos uns dos outros. Então ele vai nos explicar, como ele já começa aqui nos dizendo, que a variação, a diferença que existe entre as criaturas, entre um ser e outro, ocorre através da mudança, das combinações, através das variantes de formulações das letras, que representam a energia vital divina, dependendo de como elas são compostas, em que ordem elas são colocadas, como elas são arranjadas ou rearranjadas, ou como nós vamos ver mais tarde, inclusive, como elas são permutadas e substituídas através dos métodos de substituição das letras, como já explicamos no capítulo 1, no capítulo 7, anteriormente. Então ele vai nos dizer que através desses rearranjamentos e através dessas permutações que ocorrem com as 22 letras, isso dá margem de surgimento de milhões e milhões incontáveis criaturas diferentes e distintas umas das outras. Conforme as letras vão sendo rearranjadas de formas diferentes, isso também vai dando margem ao surgimento e aparição de criaturas distintas. Mesmo ocorre, de forma ainda mais acentuada, quando existem permutações, substituições de letras, etc., como ele vai nos explicar adiante. Então, primeiro, ele nos fala aqui sobre o arranjamento das letras em determinada ordem, que mudando a ordem, rearranjando as letras de outra maneira, isso dá margem, então, ao surgimento de uma criatura completamente diferente daquela que surgiu a partir da palavra como ela se encontrava originalmente com as letras compostas em uma combinação específica. Isso que ele vai nos dizendo ao Terebe, que kol ot hiyam shahat hayyut vekoach meyuhat prati, ele nos diz que todo esse processo magnífico do gênesis da criação de milhões de criaturas distintas, isso foi realizado por meio de rearranjo de letras com substituições e permutações delas, que essas letras representam a luz divina que flui para o universo, a energia vital de Deus que dá origem a todas as criaturas. Então, conforme vão sendo feitos esses rearranjos de letras com substituições e permutações delas, conforme mencionado acima, como já se falou nos capítulos anteriores, a partir disso, então, vão surgindo todas as diferentes criaturas. Por quê? Porque toda letra é um fluxo energético, um poder individual específico, toda letra do alfabeto hebraico, toda letra que faz parte dos dez pronunciamentos, entre aspas, emitidos por Deus no Gênesis, toda letra, cada uma delas representa um tipo específico, um fluxo energético, um poder individual específico. Cada uma dessas vinte e duas letras representa um poder específico. E dependendo de como elas são compostas, como elas se compõem, como elas são colocadas, formando uma palavra, porque nós já vimos que a letra inicial, a primeira letra de uma palavra, é aquela que predomina, aquela que dita mais, como vai ser a energia e, portanto, que tipo de criatura vai surgir a partir dessa energia, a partir dessa força. Mas dependendo de como elas são compostas, como elas são arranjadas ou rearranjadas, isso que vai fazer a diferença nas diversas criaturas. E quando as pessoas são compostas, Desculpem a leitura extensa do texto em original, original em hebraico, mas agora traduzindo, então ele nos explica. Já nos falou que cada letra individualmente possui uma característica específica, ela tem um poder individual específico, um poder de energia divina que passa por ela. O que acontece quando muitas letras são agrupadas em sequência, em uma determinada sequência, para formar uma palavra? A palavra é composta de diversas, distintas letras. Então, quando elas são agrupadas em uma sequência específica, então, nesse momento ocorre algo adicional, não existem aqui apenas letras, mas também o resultado dessa composição coletiva. Então, além dos múltiplos fluxos individuais, ou seja, se uma palavra é composta de três, de cinco, de sete letras, na verdade, isso representa que não apenas estão presentes e atuando aqui três, cinco ou sete tipos variados de fluxo divinos que são emitidos, etc., dando origem a essa criatura, mas existe também um resultado da combinação de todas essas letras e seu agrupamento exatamente nessa ordem e nessa sequência. Isso que ele nos explica quando muitas letras são agrupadas em sequência. Para formar uma palavra, então, além dos múltiplos fluxos individuais de poder energético, porque, como dissemos, cada letra tem o seu poder específico, cada letra tem o seu fluxo individual, mas além do fluxo individual, o poder energético de cada uma das letras que compõem aquela palavra. Indicados pelo número de letras da palavra, seja quanto mais letras tiver a palavra, então mais intenso e mais variado é o tipo de fluxo divino que passa por esse pronunciamento, por essa palavra, dando origem àquela criatura. Mas ele nos diz que, além do fluxo individual de cada uma das letras que compõem a palavra, há ainda um fluxo energético coletivo da sinergia, ou seja, há uma sinergia que, além da energia individual representada em cada uma das letras, existe aquilo também que é o produto, o resultado coletivo dessa união, dessa composição de letras, formando aquela palavra. Portanto, há ainda um fluxo energético coletivo e esse resultado, o resultado dessa sinergia, esse fluxo energético coletivo, acaba sendo um poder superior que ultrapassa todos os fluxos individuais, ou seja, o resultado do todo, da composição de todas as letras, acaba indicando um fluxo energético coletivo que é superior a cada um de todos os fluxos individuais indicados em cada uma das letras que compõem aquela palavra. Porque esse fluxo coletivo, pois, abarca todo o fluxo energético individual de cada uma das letras, não só que ele contém dentro de si o fluxo energético de cada letra, sendo equivalente a eles, mas na prática, então não é apenas o fluxo acumulado de todas as letras que compõem essa palavra, no resultado coletivo, não apenas que está presente de forma acumulativa, de forma acumulada, o fluxo de todas as letras, sendo equivalente a eles, e até os excedendo, mas na verdade esse fluxo resultante do coletivo ele até supera todos os fluxos indicados nas letras individualmente, mesmo juntos, esse fluxo coletivo junta e combina os fluxos individuais, fornecendo poder e energia ao mundo criado por meio de tal palavra, tanto para categorias gerais, como para categorias específicas de criaturas, ou seja, a partir dessa combinação das letras, podem surgir, e são decorrentes dessa palavra, diversos tipos de criaturas, ou seja, tanto isso que ele nos diz pode ser criado através de uma palavra, mas essa é uma palavra composta de várias letras, contando diversos tipos de energias, e ainda a energia coletiva que é superior e mais elevada, tanto para categorias gerais, como para categorias específicas de criaturas, então, por exemplo, se era o pronunciamento divino, o comando de Deus, que falou que haja, que hajam plantas na terra, verdura e etc., então plantas é uma coisa geral, isso pode dar origem a todo o reino vegetal, de forma geral, mas também, além disso, derivado disso, de cada uma das letras, ou de todas as letras lá compostas, ou da combinação de todas, podem ir surgindo todos os tipos de plantas, de árvores, de flores, de árvores frutíferas, etc., de tudo que vem da terra. Além disso, aqui o Alterab, ele nos traz um adendo, e ele nos acrescenta nessa agarrar, o lefin shekolot veot mikav beit otiot a Torah, yamshachat chayut vekoach meyuchat prati, cheeino nimshach beot acheret, uma vez que cada uma das letras do alfabeto hebraico, das vinte e duas letras que constam na Torah, com as quais a Torah foi escrita, uma vez que cada uma delas representa um fluxo específico de energia vital divina, um poder específico individual, que não é atraído e desencadeado por intermédio de outra letra, cada letra tem a sua característica, tem, cada letra indica um tipo específico de força vital divina e não outro, por isso nos diz o Alterab, por isso mesmo a forma das letras serem escritas variam, diferem uma da outra e nisso quem conhece um pouco da lei judaica sabe que como num sefer Torah há um cuidado extremo para que cada letra seja muito bem escrita e se uma letra foi borrada ou foi apagada ou de repente ela pode ser lida como uma outra letra semelhante, parecida, etc. isso pode invalidar o sefer Torah até ele ser corrigido porque cada letra na sua forma escrita tem que estar escrita da sua forma específica porque cada letra e aqui ele nos explica pela Kabbalah que também o formato de cada letra todas as letras diferem umas das outras na sua forma de escrever por quê? porque até o formato de cada letra também está relacionado com o tipo de fluxo energético vital divino que essa letra atrai e desencadeia que está simbolizado nessa letra por isso por isso mesmo a forma escrita das letras é distinta uma da outra toda a letra veja que a forma da letra ser escrita também indica e nos remete a forma de atração e desencadeamento e revelação da luz divina da energia vital do poder do poder que é revelado e atraído através dessa letra específica nesse formato específico como esse fluxo é atraído e revelado a partir dos atributos divinos da sua vontade da sua sabedoria etc até aqui vai o adendo que o Altrebe nos inclui para nós aqui nesse capítulo agora voltando ao texto ao texto corrido do capítulo Altrebe agora vai nos trazer um exemplo para ilustrar aquilo que ele mencionou anteriormente antes desse adendo quando ele estava nos falando que a combinação das letras também produz um efeito em relação àquilo que vai ser criado e vai surgir a partir dessa palavra desse pronunciamento divino nós falamos que das letras dos dez pronunciamentos de Deus os dez pronunciamentos que constam no Gênesis com dez acerções Deus criou o mundo nós falamos que a partir disso se emana força vital vitalidade e existência para o mundo ou para tudo que existe no mundo que foi criado a partir dessa palavra seja de forma geral ou também de forma mais detalhada e específica o Altrebe vai nos explicar esse conceito tanto o geral o aspecto geral de uma criatura como também as suas especificações os seus detalhes e aqui sobre a composição das letras formando uma palavra então por exemplo tomando como exemplo só para ilustrar nós temos três letras Aleph Mem Taf inclusive essas três letras são a primeira letra do alfabeto a letra do meio do alfabeto hebraico e a letra final a última letra cada uma dessas letras per si indica alguma coisa talvez talvez a própria letra possa ter conter uma mensagem etc. transmita algo porém quando você junta essas três letras nessa ordem nessa combinação específica como resultado você tem uma leitura e essa leitura é da palavra Emet se forma a palavra Emet Aleph Mem Taf Emet significa verdade em hebraico ou seja que aqui surge um conceito bem diferente muito mais elevado do que aquele contido em cada uma dessas três letras quando separadas ou quando vistas individualmente o Aleph pode representar e simbolizar indicar alguma coisa o Mem também pode simbolizar indicar algo como o Taf mas sem dúvida alguma o resultado da composição quando essas três letras são alinhadas são acopladas e nessa ordem então elas formam uma palavra que já transmite uma mensagem um conteúdo muito mais elevado do que aquilo que estava simbolizado em cada letra individualmente assim também na energia divina derivada da combinação das letras formando palavras específicas isso também traz como resultado uma energia mais intensa que vai dar surgimento vai dar vazão de aparecerem criaturas elevadas tanto no aspecto geral como também criaturas distintas com diversas especificações e mais do que isso ele já nos explicou também que dependendo do rearranjo das letras às vezes você pode utilizar as mesmas letras que compõem uma determinada palavra mas quando rearranjadas numa outra ordem isso forma uma outra palavra com outro sentido com outro significado isso indica também no rearranjo das letras dos pronunciamentos divinos um outro tipo de energia vital que é desencadeado dando origem ao surgimento de outras criaturas de outro nível etc isso tanto na parte geral das criaturas como nas suas especificações o exemplo que o altar nos dá que gondarach mashal beteivot be mamar yehirakia ve gomer shenebreu bahem zayn rekim ve choltz vacham maim asher bahem consideremos o seguinte exemplo através das palavras do pronunciamento divino no gênesis haja um firmamento como Deus criou os céus yehirakia pronunciou isso haja um firmamento foram criados explicam os nossos sábios a partir disso surgiram foram criados os sete firmamentos como sete céus sete firmamentos e todas as hostes celestiais neles contidas contido com tudo que está contido em cada um desses firmamentos em cada um desses níveis celestiais tudo vem desse pronunciamento divino que haja o firmamento que memer azal que chakim que bo rechaim ondod e tuchanot mal la cedikim e qu zvul que bo yerushalem beit amikdash e mizbeah e qu machon que bo ocerod seleg e ocerod barat e qu conforme consta no ensinamento dos nossos sabios de abensuada memoria sim explica os nossos sabios no talmud no ensinamento que describios vários firmamentos aqui ele não vai enumerar todos os sete e o que está relacionado ao contido em cada um deles mas vai começar pelo menos pelos três primeiros nos dizendo o que há em cada um deles assim é trazido no talmud tratado Haggai e também no Zor então ele nos fala um dos firmamentos um dos sete níveis de firmamentos é chamado de Shechakim que literalmente significa alturas e de acordo com a interpretação alegórica dos nossos sábios se fala que esse Shechakim alturas contém pedras de moinho que moem o maná para os justos fala que os Sadiqim eles vão se alimentar de algo semelhante ao maná que nós comemos durante 40 anos após a saída do Egito até a entrada na terra prometida então se fala que há esse nível Shechakim alturas que contém pedras tudo isso de uma forma alegórica contém pedras de moinho que moem o maná para os justos Zevul Zevul que significa literalmente morada indica um outro nível celestial uma outra categoria nos firmamentos de acordo com os nossos sábios o que está nessa morada contém Jerusalém o templo e o altar celestiais no nível celestial existe também Jerusalém Jerusalém o Beit HaMikdash o Misbeach e o altar e eles estão contidos nesse nível do firmamento chamado de Zevul morada Mahon que pode ser traduzido como residência contém depósitos de neve e armazéns de granizo etc então e assim prosseguem os nossos sábios indicando o que há presente em cada um desses sete níveis celestiais os próprios firmamentos são criados energizados e sustentados ou seja assim eles foram criados e assim eles são mantidos como nós falamos que tem que haver uma força uma força vital divina contínua sendo aplicada investida sobre todo e qualquer ser para estar lhe retirando do nada absoluto a cada instante recriando dando existência a isso então todos os firmamentos são criados energizados e sustentados pelas palavras do pronunciamento que consta no Gênesis haja um firmamento então esse pronunciamento é muito é telegrafado é muito curto objetivo é muito conciso haja firmamento sem tanta especificação mas como nós falamos deles derivam esses sete níveis de firmamentos em cada um dos níveis há inúmeras criaturas de uma grandeza enorme ele nos diz tudo é derivado desse pronunciamento haja um firmamento enquanto cada coisa específica contida nesses sete firmamentos bom se é um pronunciamento tão tão curto tão tão básico como surgem tantos seres e criaturas a partir dele então ele nos diz que uma forma mais específica cada coisa específica contida nesses sete firmamentos é individualmente criada energizada e sustentada por meio de determinado rearranjo das letras dessas palavras dessas palavras divinas e hieraquia haja o firmamento ou de substituições ou permutações de tais letras segundo as propriedades energéticas peculiares daquilo que estiver sendo criado então de forma geral com esse pronunciamento e hieraquia surgiram os firmamentos ou seja o fato de serem firmamentos tudo isso está derivado do pronunciamento original que haja firmamentos porém todas as especificações contidas nesses firmamentos todos os seres e criaturas presentes em cada um deles e são sete etc eles surgiram eles apareceram através do rearranjo de combinações distintas dessas letras e hieraquia que haja um firmamento quando elas são rearranjadas de forma distinta quando elas são colocadas as letras numa ordem diferente ou quando elas são substituídas por letras de uma mesma fonte de uma mesma origem ou de um mesmo setor comum então tudo isso vai ou aumentando ou diminuindo ou vai processando ou modificando o tipo de energia até surgir a energia peculiar específica que dê origem àquela criatura para que ela seja assim como ela é e aqui Walter Evans nos explica o tipo de variação que ocorre nas criaturas nas distintas criaturas conforme é modificado também ou rearranjado ou rearranjada a ordem de aparição das letras na palavra ou quando são feitas as permutações e substituições quando uma letra é substituída por outra da sua mesma categoria mas é uma letra diferente então isso vai dar vazão e origem a um tipo de fluxo distinto que vai gerar uma criatura também diferente pois cada rearranjo de letras produz uma nova enxertadura e tecidura dos poderes e da energia das letras traz cada rearranjo vai trazer um tipo de energia diferente e completamente distinto com outras categorias dado que em qualquer sequência de letras a formulação energética é dominada pela primeira letra que fornece a principal energia criadora para a coisa criada estando as letras restantes subordinadas a ela e incluídas em sua luz com essa combinação de letras singular uma nova criatura é formada lendo o texto em hebraico assim nos explica ou seja todas essas modificações e rearranjos das letras mesmo sendo as mesmas letras que compuseram a palavra original mas quando rearranjadas uma outra ordem daí elas criam um outro tipo de ser outro tipo de criatura surge a partir delas principalmente levando em consideração qual é a letra que vai estar no início compondo no início dessa nova palavra que foi que foi rearranjada ou quando essas letras se reformularam então sempre nós vimos que a primeira letra é aquela que predomina é aquela que vai ditar que vai indicar qual o aspecto principal do fluxo vital divino que vai estar presente nessa criatura nesse ser que vai surgir a partir dessa palavra com essa nova composição das letras com esse rearranjo ou através das permutações que foram feitas surgindo letras distintas daquelas que estavam na palavra original mas derivadas delas por isso ele nos diz mesmo quando se trata das mesmas letras que compunham a palavra original porém quando elas são rearranjadas numa ordem diferente isso já vai dar margem de surgir um ser e uma criatura distinto daquilo que surgiu das letras na sua combinação original e agora o Alter Eben nos explica também o sistema de permutações de substituições de letras que fazem parte de uma mesma categoria nós vamos ver que isso por assim dizer reduz e afasta da energia original que estava contida na palavra original dos pronunciamentos divinos assim também nos diz por meio de substituições ou permutações de letras novas criaturas são formadas mas as criaturas que vão ser derivadas não só desse rearranjo das letras numa outra ordem mas aqui através de permutações e substituições de letras então surgirão também criaturas mas de ordem inferior se comparadas as criaturas que vêm das próprias letras inalteradas quando estavam presentes as próprias letras originais do pronunciamento divino mesmo quando rearranjadas numa outra ordem mas essas letras são as letras originais divinas do pronunciamento portanto elas contêm dentro de si elas possuem uma energia mais intensa mais forte quando é utilizado aqui um meio de permutação e substituição de letras então isso diminui a energia divina que vai estar presente nessas palavras formadas por essas letras que foram substituídas e foram permutadas alteradas e mais adiante o alterado vai nos dar também um exemplo sobre isso ilustrando também qual a diferença do tipo e do nível de energia presente nas letras originais do pronunciamento divino ou quando as letras foram não somente rearranjadas mas também substituídas e modificadas por letras distintas diferentes apenas que pertencem ao mesmo nível e categoria do nível Obrigado.